Olá, eu sou o professor Samuel Lucas e esse aqui é o Projeto Conhecendo Formosa. Sabemos que muitos nordertinos vieram aqui à nossa cidade e desde o início, quando tínhamos aqui a Estrada Geral do Sertão, eram eles os responsáveis de trazer o gado que povoou aqui a nossa região do Paraná, entre tantas outras influências. Passado o tempo e agora já recentemente na construção de Brasília, a presença dos candangos. E quantos candangos deixaram de morar lá na Cidade Livre e vieram morar aqui em Formosa, como é o caso de Marciano do Cavaquinho, entre outros. E com o passar do tempo também, igual aqui onde nós estamos, essa banca aqui que é da descendência de um baiano, o seu Bertolino, que trouxe esta cultura para nós, a cultura de vender os cereais em sacos, as farinhas, as melhores coisas. Aqui em Formosa temos a Casa Nordertina, também do baiano, com tantas outras influências. E hoje, no dia que se comemora em Caruaru a maior festa, que é a Festa de São João, nós temos também a esses nordestinos uma homenagem. Então, com o apoio dos nossos amigos e colaboradores, igual vocês conhecem já a Colaboração Plena da Electricia, e hoje também com o apoio da Copiadora Central, nós iremos fazer esse cordel. Serão dois cordéis. O primeiro cordel de Carlinhos Cordel, nordeste, aqui é o meu lugar. E logo em seguida, eu vou continuar com o cordel de Ismael Gaião, chamado No Nordeste é Diferente. É assim que a gente fala. Vou falar do meu lugar. Terra de cabra da peste, terra de homem valente, do sertão e do agreste, terra do mandacaru, do nosso maracatu, meu lugar é o Nordeste. Meu Nordeste tem riquezas só encontradas aqui. Sua música, sua dança, sua gente que sorri. Nosso povo tem bravura, tem tradição, tem cultura, da Bahia ao Piauí. A nossa música é linda? Temos coque embolada, a boi banda de pife, poesia improvisada, axé repente baião, o forró do bonzagão que faz a maior noitada. Frevo, chote, chachado, violeiro, cantoria, o martelo agalopado, o cordel e a poesia, o cantor de viola fazendo versos na hora pra nos trazer alegria. Nossa dança é muito rica e bastante popular. Tem ciranda, afoxé, para quem quiser dançar. Bumba, meu boi, capoeira, essa dança brasileira querida em todo lugar. Tem baião, tem forró pra dançar agarradinho. Tem maracatu com gado, tem o cavalo marinho, festa junina animada pra toda rapaziada namorar um bocadinho. Nossa culinária é rica em tradição e sabor. Tem cuscuz, tem macaxeira que tem um grande valor. Tem o xinchim de galinha, rapadura com farinha, tudo feito com amor. Do bote tem a buchada, carne de sol com pirão, o malcotó arrabada, o bobó de camarão, bredo no coco, paçoca, vatapai, tapioca, venha provar o que é bom. Temos doce bem gostoso como o bolo de fubá, a cocada, a rapadura, o quindinho, o mucuzá. Temos beijinho de coco que deixa qualquer um louco, venha aqui saborear. As festas do meu nordeste tem alegria e calor, o carnaval de Olinda, de Recife a Salvador, e Natal, Carnatal, em Fortaleza, o Fortal, me careta esse valor. Quando chega a festa junina, a disputa é pra valer. A capital do forró todos querem conhecer, Caruaru tem beleza, campina grande destreza para o forró não morrer. Terra de Alceu Valença, de Jax do Pandeiro, Terra de Luiz Gonzaga, esse grande brasileiro, a Terra de Elba Ramalho e também de Zé Ramalho, famoso no mundo inteiro. A Terra de Virgulino, o famoso Lampião, a Terra de Vitalino, rei do barro feita a mão, a Terra do Paginciso, dos milagres dos benditos, do poder da oração. Piauí da pré-história, Bahia do Candomblé, Paraíba das Cachaça, em Sergipe eu bato fé, Pernambuco tem o frevo, Alagoas tem segredo, vai descobrir o que é. Maranhão é o estado pra dançar no Baneu Boi, Ceará do Paginciso, só conhece quem já foi no Rio Grande do Norte. A cultura é muito forte, vá, não deixe pra depois. Essa terra é muito boa, dela ninguém se separa, tem tudo pra se viver, uma culinária rara, uma beleza campé, só deixa o meu Nordeste no último pau de arara. No Brasil, pra se expressar, a diferenciação, porque cada região tem seu jeito de falar. O Nordeste é excelente, tem um jeito diferente, que a outra não se iguala, alguém enxato é abusado, se quebrou, tá enguiçado, é assim que a gente fala. Uma ferida é pereba, ou miau, galalau, ou então é varapau, e coisa ruim é peba, cisco no olho é argueiro, o sovino é pirangueiro, um guiçado é alprego, fofoca que é fuxico, desistipo e de pinico, lugar longe é caixa-prego, ladainha é lenga-lenga, um estouro é um pipoco, qualquer botão é o pitoco, a confusão é arenga. Fantasma é alma penada, uma conversa fiada, por aqui é leiriado, palavrão é nome feio, agonia aferreio, emitida a mostrado. O nosso palavreado não se pode ignorar, pois ele é peculiar, é bonito e arretado, e é o nosso dialeto, sendo assim está correto, dizer confeito e não bala. É feio pra muita gente, mas não é incoerente, é assim que a gente fala. Você pode estranhar, mas ele não tem defeito, consertar é indireito, rir de alguém é mangá, mexer em algo é bulir, paquerar é se enxerir e correr é dar carreira, qualquer coisa torta é troncha, marca de pancada é roncha e a cachumba é papeira, longe é o fim do mundo e a garganta que é goela. Veja, a língua é bela e a nossa língua eu vou fundo, tentar muito é pelejar, apertar é acorchar, homem rico é estribado, se for muito parecido, disse cagado e cuspido, e uma fofoca é babado, desconfiado é cabreiro, travessura é presepada, uma cuspida é goipada, frente da casa é terreiro, dar volta é arrudear, confessar, desembuchar, quem trai alguém, apunhá-la, distraído é aluado, quem está mal, tá lascado, é assim que a gente fala. Aqui valer é vogar, e quem não paga é checheiro, quem dá furo é fuleiro, e parir é descansar, um rastro é pizunhada, a buchuda é amolhada, e pão duro é amarrado. Velho no bucho é lombriga, com raiva tá com a bexiga, e com medo é acuado, tocar em algo é triscar, o último é derradeiro, e pra trocar o dinheiro, nós falamos destrocar. Tudo que é bom é massa, o policial é praça, a pessoa esperta é danada, vitamina dá sustância, a barriga que é pança, e porrada é situada. Alguém sortudo é cagado, capotagem é cangapé, o mendigo é esmolé, quem tem pressa é aveixado, uma sangalha é percata, uma correia a riata, quem faz fofoca é badado, o cascudo é cocorote, e o folgado é folote, é assim que a gente fala. Perdeu a cor é bufento, se alguém dá liberdade pra entrar na intimidade, dizendo dar cabimento. Varreira aqui é barrer, se a calcinha aparecer, mostra a popa da bunda, mulher feia é canhão, neco é caramegação, nas costas é macacunda, palhaçada é marmota, tá doido é travaleando, mas a gente conversando fala assim, nem nota. Cabra chata é cabuloso, insistente é pegajoso, remédio aqui é meizinha, chateada é emburrada, enquanto tá invocado, dizendo que tá camurrinha. Não concordo? É pois sim, tua sorte é pois não, beco do lado é oitão, a corrente é transfilim, ou volta sem o tingente, uma surpresa é orxante, quem abre o olho é regala, vou chegando é pra sair, torcer o pé é desmentir, é assim que a gente fala. A cachaça é meropéia, tá triste é acabrinhado, o bobo é apobalhado, sem qualidade é borréia, a árvore é pé de pau, caprichar é dalgrau, o mercado é venda ou bodega, quem olha tá espiando, ou então tá curiando, quem namora chumbrega, coceira na pele é chanha, o molho da carne é graxa, uma pelada é um racha, onde se perde ou se ganha, defecar se chama obrar, ou simplesmente cagar, sem juízo é abilolado, ou tem o miolo mole, sanfona também é fôle, e com raiva é enfesado, estilingue é valieira, uma prostituta é quenga, cabra frouxa é molenga, e baba ovo é chaleira, opinar é da pitaca, axila é suvaca, e cabra ruim é mala, atrás da nuca é cangote, adolescente é frangote, é assim que a gente fala, lugar longe é quebrinha, conversa besta, arisia, vem ande, é a via, fofoca, também resenha, o dado aqui é bozó, um grande amor é xodó, demorar muito é custar, de perna toque é zambeta, morre, bate a caçuleta, ficar cheirando é fungar, a cavícula aqui é pá, um mal estrega a escura, um vento bom é frescura, ali se diz acular, um sujeito inteligente, se for feio ou for valente, é o cão chupambanga, um companheiro é pareia, depende, aí vareia, tique nervoso é munganga, colar, provas é filar, brigar é sair no braço, nosso lombo é espinaço, faltar aula é gazear, quem fala mais alto ou grita, pra gente aqui é gasbita, quem faz pacote em bala, enrugado é engalhado, com dor no corpo ingembrado, é assim que a gente fala, um afago é alisado, um monte de gente é ruma, pra perguntar como, é puma, e bicho gordo é cevado, a calça curta é coronha, o cabra é lesa, é camonha, e manha aqui é patim, coisa velha é cacareca, o copo aqui é caneco, e coisa pouca é tiquim, mulher desqualificada, chamamos de lambisgoia, tudo que sobra é boia, e muita gente é cambada, o nariz aqui é venta, a polenta é quarenta, mandar correr é acunha, ter azar é quizila, a bola de gude é bila, sofrer de amor, roer unha, aprendi desde pivete, que homem franzino é xoxo, quem é medroso é um frouxo, e comprimido é cachete, sujeira em olho é remela, quem não tem dente é banguela, quem fala muito e não cala, aqui se chama matraca, cheio de suor, minhaca, é assim que a gente fala, pra dizer ponto final, a gente só diz é primo, pra chamar é dano seu, sem falar fica de mal, separar é apartar, desviar é ataiar, pra desmentir é nego, quem está desnorteado, aqui se diz areado, e complicado é nocego, coisa fácil é fichinha, dose de cana é lapada, empurrão é da peitada, e o banheiro é casinha, tudo pequeno é cotoco, viz quer dizer por pouco, desde os tempos da senzala, nessa terra nordertina, seu menino, essa menina, é assim que a gente fala.